O pior é 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode me dar o fim a tarde vou sopar, que me casou no Tismaraká Paça de graça, o meu derrô, que eu ia ter filha do E.I.O. Pode me dar o fim a tarde vou sopar, que me casou no Tismaraká Paça de graça, o meu derrô, que eu ia ter filha do E.I.O. Aplausos 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 O chiqueiro é o vosso, fará-assur. O chiqueiro é nosso! E aí 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 Então vai pra 40 agora . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos